O passado já passou E não há nada a fazer Por isso é que eu vou levar A vida a cantar Sempre até morrer Ontem já passou Hoje é que é o dia Amanhã ninguém sabe Por isso hoje é o dia Ontem já passou Hoje é que é o dia Amanhã ninguém sabe Por isso hoje é o dia Não gosto de ver chorar Nem gosto de ver tristeza Não gosto de ver brigar Nem gosto de ver pobreza Já não posso ouvir dizer Que a vida é uma visão Força de harmonia E a vida é o dia E a vida é uma canção Ontem já passou Hoje é que é o dia Amanhã ninguém sabe Amanhã ninguém sabe Por isso hoje é o dia Não gosto de ver E a vida é o dia E a vida é o dia Não gosto de ver E a vida é o dia E a vida é o dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O passado já passou, o presente vai passar Tanta coisa já mudou, tanta coisa vai mudar Se a vida corre para amar e não há nada a fazer Por isso é que eu vou levar a vida a cantar, sempre até morrer Ontem já passou, hoje é que é o dia Amanhã ninguém sabe, por isso já é o dia Ontem já passou, hoje é que é o dia Amanhã ninguém sabe, por isso já é o dia Não gosto de ver chorar, nem gosto de ver tristeza Não gosto de ver brigar, nem gosto de ver pobreza Já não posso ouvir dizer, que a vida é uma prisão Força de harmonia, ter o que há aqui, a vida é uma tensão Ontem já passou, hoje é que é o dia Amanhã ninguém sabe, por isso já é o dia Ontem já passou, hoje é que é o dia Amanhã ninguém sabe, por isso já é o dia